Olá gente, novamente aqui o repórter de vocês, Caio Alemão, trazendo as últimas notícias e dessa vez da nossa cidade onde a gente vive aqui, Garmisch-Partenkirchen, e com a Morgan, com os atuais dados aqui da nossa cidade, e mostrando para vocês que o bichinho ainda não se escondeu. Dizem que o Putin acabou dentro de algumas horas com o bichinho, mas no fundo, no fundo ele continua. Por quê? Porque tanta gente ainda está se testando. E vocês sabem, a partir da hora que a gente não começa ou não continua a se testar, o bichinho também vai desaparecer. Pois é, minha cidade agora se encontra como campeão nacional de infecções. É gente, uns de vocês vão dizer situação triste, né? E quais são as regras agora que vocês vão colocar, né? As medidas e tal. Eu nem sei se isso é triste, porque eu sou da opinião, e se vocês sabem, aqueles que acompanham o nosso canal, sabem quanto mais infecções, mais rápido a gente vai passar desse absurdo, né? E também, com os números dados que eu vou passar para vocês, vocês vão entender por que eu penso dessa forma. Escutam só, nossa cidade conta hoje com 88.279 cidadãos. Não é a nossa cidade, é o município, tá gente? São integrados várias cidades pequenas. Até hoje, nesse nosso município, partiram 130 pessoas, nesses últimos quase 25 meses agora, já dá para falar, né? Dois anos e um pouquinho, com o de 130. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, umas cinco pessoas por mês. O número de infecções que foram registrados nos últimos sete dias se encontra em 2.981. O mais alto aqui na Alemanha. Campeão nacional, né gente? A cidade tem dois hospitais, nos quais se encontram 65 leitos de UTIs disponíveis. Desses, 85% são ocupados. Mas agora não, gente. Agora vocês não vão pensar que todos eles são de Covid. Não. 85% total dos leitos de UTIs são ocupados por um monte de doenças, coisas, etc. Desses 85%, 8% são ocupados com pacientes com UTI. Né? 8%, tá, gente? Nesses 8%, se encontram, quer dizer, desses são cinco pacientes que se encontram nas UTIs com ODI. Certo? E desses cinco, uma pessoa está ligada à máquina respiratória. Nesse momento, nós temos aqui 69,46% de toda a população que recebeu a primeira. 72,44% a segunda. 52,87% a terceira. E 0,64% a quarta. Pois é. E agora, uns e outros vão se perguntar por que a primeira receberam menos do que a segunda. É bem simples, gente. O PIX tem uma certa validade, né? Então, se você se vacinou há mais de um ano atrás, a validade já não tem mais valor. Certo? E por isso, o número das pessoas que recebeu a primeira também começa a baixar. Certo? E por isso, a diferença entre a primeira e a segunda picada. Eu juntei também os dados dos falecidos no nosso município. De 0 a 34 anos, nenhuma pessoa faleceu. De 0 a 34 anos. De 35 a 59 anos, duas pessoas partiram. Isso quer dizer 1,5% do total. Quer dizer, se vocês pegam o número total de 0 até 59 anos, nós temos dois falecidos aqui na nossa cidade. Dois. 1,5%. 1,5%. Até 59 anos, gente. De 60 a 79 anos. Temos 31 pessoas que partiram com o de... Isso são 23%. Passando dos 80 anos, nós temos aqui 96 partidas. Isso são 74% de todos que partiram. Quer dizer, acima de 60 anos, nós, no nosso município, partiram 97% de todos os que partiram. Acima de 60 anos, gente. Pensam um pouco nisso, nesses estados. Claro que isso varia de cidade para cidade. O que nós temos aqui não quer dizer que é a cidade vizinha. Morgan, cidade vizinha também tem. Mas a gente pode perceber um pouquinho. O que significa isso tudo que está acontecendo ao redor da gente. Muitos vão dizer agora, ah, mas caiu. Isso é só porque todas essas medidas foram colocadas. É. Todas essas pessoas foram presas durante tanto tempo. Todos os supermercados... Não, supermercados não. Restaurantes, hotéis e tantos outros parques, etc. Não poderam ser visitados. Porque senão o número teria explodido. Mas, gente. Pensam um pouco. Nós aqui, até 59 anos. Dois falecidos. Dois. Em 24 meses. Dois, gente. Acima de 80 anos. 74% falecidos. A média aqui na Alemanha das pessoas que partem, média de idade, é de 79,8 anos. E agora vão me dizer, 74% partiam acima de 80. Quer dizer, acima do normal já. Entendem? Sabe? De quatro pessoas que partiram, três partiram acima de 80. Que, em média, a gente, em média, nós chegamos aos 80 anos, gente. Pensa um pouco. Nós, na nossa cidade, nós temos 40% acima de 55 anos. Quer dizer, nós somos uma cidade já de mais pessoas velhas. Cidades turísticas, onde as moradias são caríssimas. Quer dizer que pouca gente, pouca gente mais nova consegue viver aqui, comprar, pagar aluguel, etc. E, por isso, nós temos um número elevado de pessoas com mais idade. 32% se encontram com menos de 35 anos. Ontem, eu atendi um pessoal lá de Hamburgo, dois professores. E a gente entrou na conversa e tal, né? E eles me disseram, eu perguntei como é que está a situação na escola deles, em Hamburgo. Lá, as crianças têm que ser testadas de dois em dois dias. E, em muitas escolas, mesmo testando de dois em dois dias, sendo negativo, podendo participar da escola, eles precisam usar máscara durante o estudo na escola. Eles têm filtros de ar, né? Que limpam o ar e tal, filtros de ar colocados. Nós, no restaurante também, agora temos. Pois é. E lá, eles também têm na escola. E ele disse, a partir de um certo grau, que atinge no ar da classe, né? Da turminha ali, o professor tem que ligar. Isso não liga automaticamente, não. O professor tem que ir lá, melhor alemã de todos os tempos, né? Tem que ligar a máquina. Mas esses filtros fazem tanto barulho, que o professor não pode mais lecionar. É. Pois é, gente. Um absurdo atrás do outro que eu trago para vocês. E, além disso, eles também ainda abrem sempre de novo as janelas. E nós aqui, nós estamos hoje tendo um frio de seis a sete graus negativos, tá? De nós até Hamburgo, mil quilômetros de diferença, né? Mas, mesmo assim, se lá, se encontra a temperatura um, dois graus, imagina abrindo as janelas, que vontade as crianças têm para estudar. É. Gente, o absurdo continua. E o Caio também continua a trazer informações para vocês. Só para aqueles que realmente estão interessados e que ficam até no final dos nossos vídeos. Gente, por isso, a gente faz todo esse trabalho. Um grande abraço, até no próximo vídeo.